Viu? Espero que eu vou conversar agora com quem tem a cicatrização lenta, viu? Eu simplesmente acordei e meu piercing tinha sumido. Será que eu perdi esse piercing do mínimo? Gente, o que aconteceu, hein? Vocês estão vendo que eu não estou com o cabelo lavado, né? Não fiz como de costume, mas eu precisava achar o meu piercing. Então eu fiz o quê? Usei esse sprayzinho aí cicatrizante que eu ganhei de uma empresa. E fui tirar essa casquinha. Deu uma empurradinha aí, ó. Olha lá o danado. Ó. Ele estava ali. Só que provavelmente ia dormir em cima, sem perceber. E aí ele entrou, acontece. A pedrinha é pequena, o topo é pequeno e a haste também. Então se inchar um pouquinho, isso pode acontecer. Esses dias eu recebi uma cliente aqui que ela também tem a cicatrização mais lenta. E ela tem o furinho no hélix. Ela estava comentando comigo que estava demorando, né? Para cicatrizar. A gente já tinha colocado a joia reta. Aí eu falei para ela o seguinte. Que a perfuração pode levar um ano para cicatrizar. Ou mais, depende da pessoa. Por mais que você cuide, quem vai editar aí o tempo de cicatrização é seu organismo. Na maioria das vezes. E aí ela falou assim, é melhor porque tem dias que parece que ele já está cicatrizado. Tem outros dias que não. Aí eu falei para ela justamente isso. Às vezes você pode passar uma noitezinha, algumas horas em cima e aí você machuca. Passa dois, três dias e ele já está ótimo. Às vezes a sua imunidade baixou. E aí o piercing também vai inflamar mais um pouquinho. E isso aí vai interferindo no processo de cicatrização. Tem dias que seu piercing está perfeito. Tem outros dias que ele está mais machucadinho. Mas é ter paciência e cuidar. O que não é indicado é você ficar trocando a joia toda semana. Ficar colocando a mão, né? Dormindo em cima todos os dias. Deixar acumular essa sujeira aí muitos dias. Isso que vai prejudicar a sua cicatrização. Eu prefiro não lavar. Não passar o cotonete todos os dias nas minhas perfurações. Porque a gente acaba agredindo um pouco. Então eu faço geralmente em dias alternados. De preferência quando eu lavo o cabelo. Minha cicatrização já, vocês sabem, né? Desse jeito aí.